Boa noite meus amigos do YouTube, sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Hoje eu vou mostrar a cidade de Águas Belas em Pernambuco para meus seguidores não seguidores. Estou aqui em Águas Belas em Pernambuco na chegada da cidade, vou mostrar para meus seguidores não seguidores, parte da cidade de Águas Belas em Pernambuco, aqui a gente vem de Paulo Afonso e aqui a gente desce para o Recife, estamos aqui na entrada da cidade, vamos entrar na cidade agora, pode entrar Tiago, para mostrar para meus seguidores não seguidores a cidade de Águas Belas em Pernambuco, está aqui, essa cidade fica no pé de uma serra muito grande, companheiros, é a primeira cidade saindo de Alagoas para chegar no estado de Pernambuco nessa rota que a gente está por aqui, então vou mostrar um pouco dessa cidade para vocês, que não conhecem a cidade de Águas Belas no estado de Pernambuco, passarem a conhecer, a entrada aqui está meio a uns buraquinhos, mas dá para a gente chegar lá. Eu acho interessante que fizeram a cidade do pé de uma serra mesmo, não é Tiago? É. E é grande a serra, viu? Serra da Chave do Grande. Então vamos lá para ver, acompanhe com a gente, se vocês gostarem, não se esqueça de deixar seu like, vamos logo deixando seu like, compartilhando com os amigos e se inscrevendo no canal para fortalecer mais o canal, viu? É uma condição de bloco na chegada da cidade e é uma avenida muito grande a chegada da cidade aqui. Agora o que me chama a atenção é essa serra, muito grande, aqui na cidade de Águas Belas, Pernambuco. Então companheiro, estamos aqui na cidade, cidade bacana, cidade de Águas Belas. Mostrar, boa parte para vocês, tem o estado da Santa Imaculada, Conceição aqui, muito bacana. E o começo da rua aqui, está se vendo que é uma rua bonita, viu? Cidade bonita. Para vocês verem parte dessa cidade aqui, no estado de Pernambuco. Eu costumo mostrar a cidade do estado de Alagoas, mas hoje vindo aqui em Águas Belas, Pernambuco, mostrar a parte da cidade que tem muitas pessoas que já me cobraram. Por que você não mostra a parte de Pernambuco? Porque é um pouco distante da minha cidade e o gasto é grande para mostrar, certo? Para chegar até aqui, mas como eu estou passando aqui na cidade, fazendo uma visita na cidade, eu fiz questão de mostrar para vocês terem conhecimento um pouco de uma cidade pernambucana aqui, no estado de Pernambuco, vizinho a gente, Alagoas. Cidade bastante grande. Não vou falar quantos mil habitantes tem porque não pesquisei antes, mas depois é só pesquisar e vocês verem aí a quantidade de habitantes que tem na cidade de Águas Belas. Eu só estou mostrando a cidade, para vocês verem que é uma cidade bela mesmo. Essas ruas entrando. Então, a praça é muito bacana, de frente a esteja. Vou mostrar para vocês. Eu não sei se essa também é a matriz, né? Eu estou chegando na cidade pela primeira vez praticamente hoje, mas eu acredito que a matriz está na frente. E vamos, vamos que vamos. Continuamos aqui na cidade. É muito bonita mesmo. A cidade é bacana, viu? Eu pensei de ser... Eu já passei em várias cidades de Pernambuco, como Alcoverde, Serra Talhada, Garanhuns. Só que nessa época eu não fazia vídeo ainda. Mas... Aquele café é ali, né Tiago? Aquela parte ali da feira. Mas hoje não é dia de feira. Dia de feira aqui é na segunda-feira. Pode ter algumas coisas para vender, como em toda cidade tem, né? E aqui a gente vai nesse sentido aqui. E a cidade é bacana mesmo, viu? Já passei de muitas cidades do estado de Pernambuco. Está aqui a igreja, a matriz. Chegamos na matriz. Matriz é a cidade de Águas Belas. Praça muito bacana aí. Vou mostrar a parte da igreja aqui, ó. Muito bonito, viu? Ou seja, aqui tem essa praça muito grande aqui na frente da matriz. E o que chama a atenção é essas praças que tem no estado de Pernambuco. São umas praças muito bonitas em todas as cidades que eu já passei. São umas praças muito... muito bacanas. Praça bonita mesmo. E nós estamos no centro da cidade. E... Dá prazer ver a cidade aqui, viu? Prefeitura Municipal de Águas Belas. Aí pra vocês. Estamos aqui, continuando a viagem. mostrando essas belezas da nossa primeira cidade, saindo de Águas. Pra chegar em Pernambuco. Muito grande mesmo. Dentro lá estamos com... com cinco minutos que percorrem só aqui nessa rota que a gente vai, né? Muito movimentada a cidade aqui. Pelo menos por essa rota que a gente vai, o movimento é grande. Não tem como mostrar a serra ali porque tá atrapalhando agora. Mas nós estamos no pé daquela serra mesmo que eu mostrei ali na chegada. Pronto. Agora nós vamos de frente à serra. Ela fica no pé dessa serra mesmo. Minha serra é muito grande. Tá muito bonita. Muito verde. Muitas ruas aqui, por aqui. E é uma bela cidade mesmo, como diz o nome, Águas Belas. Não sei o que trouxe o nome dessa cidade, Águas Belas, mas... Pelo menos pelo que eu estou mostrando pra vocês, é bela mesmo a cidade, viu? Saímos do centro e estamos entrando aqui rumo à... a... 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 na cidade. Dá pra se perceber pelas... pelas ruas, né? E vamos destinar ali ao pé da serra. Aqui a próxima cidade nesse setor, nesse lado esquerdo meio, é a cidade de Itaíba, Pernambuco. Mas fica uns 30 ou 40 quilômetros aqui de Águas Belas. Descendo ali ainda a gente entrou, a próxima... Tem outra cidade, mas não fica mesmo na velha da pista. É... Águas Belas. Águas Belas não, Minto. É Garanhuns. Cada vez mais temos se aproximando do pé da serra. É muito bacana. Mostrar isso aqui pra vocês, que não... Tem pessoas que já me pediram, por que não mostram Águas Belas, rapaz? Que a gente nunca viu Águas Belas. E vou mostrar. Outro dia que a gente foi lá, no Colégio Municipal aqui, né? E vamos pegar aqui outro destino. Por aqui, Tiago. Então, vamos lá pro pé da serra. A serra é muito grande mesmo, hein? É... Bacana mesmo que... É... Chegamos. Vou puxar isso aí pra vocês aqui. Chegamos no... Estamos passando aqui no INSS. Tiago, tu quer parar, mano? Vou colocar na sombra. Pronto. Você me acharia ou você liga? Pronto. Muito comércio aqui na nossa cidade de Águas Belas. Eu digo nossa porque eu tô passando, né? Mas eu não moro aqui não. Mas... É uma cidade de Pernambucano. Eu vou... Comecei a mostrar pra vocês. Vou terminar mostrar outras partes que a gente não passou. Tá aqui... Agora você decide pra onde vai, viu? Mostrar essa rua. Já bastante rua aqui por onde a gente não passou. De vinda. A gente tá passando de volta. Mostrar tudo pros companheiros. Mostrar tudo pros companheiros. Isso aqui é o centro, né? Deve ser... Muita rua. Muito grande. A cidade de Águas Belas, viu? Vamos ver passo a passo. Mostrar pros meus companheiros. Que a cidade é bela mesmo. Até um cava bebo tem no meio da rua. Não. Tá nem aí. Quem quiser que dividir, viu? Cidade bonita no estado de Pernambuco. Tá do Pernambucano. Meu filho é hoje, Tiago, né? Ainda tem, não é o baraté aqui. O baraté do Agatóia. Tô vendo. Atacadão aqui, barateiro. Carretona aí para Renda Vorra De frente ao Barateiro E vamos aguardar ela Então estamos no centro da cidade aqui Meus companheiros Aqui é a feira Muito balda ali à venda Aqui é a feira de segunda-feira Nessa região por aqui Feira muito grande Muito movimentada Feira de Águas Belas Vem gente de toda a região Para essa feira aqui de segunda-feira O movimento é bem grande mesmo Nessa região Uma bíblia ali Bem aberta ali Mostrando para vocês Essa cidade Maravilhosa aqui No nosso Sertão Pernambucano Que é Pato Sertão mesmo E Alagoas Que é Pato Sertão E aqui É Sertão também Já de grande mesmo Vamos fazer o seu percurso aqui Agora a gente está saindo Com o destino A Santana do Ipanema É o nosso destino É o nosso destino agora Bem movimentada a cidade aqui Viu Movimentada mesmo Por farturas Muitas coisas bonitas Muitas coisas boas O nosso Sertão Pernambucano Estamos na saída agora E vamos pegar nosso destino Estamos aqui saindo De Águas Belas Estou saindo de Águas Belas Agora Certo Mostrei essa igreja Matei de frente Saindo daqui de Águas Belas Com o destino A Santana do Ipanema Agora Foi mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Se vocês gostarem Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não se esqueça de ativar o sino De notificação E foi esse o vídeo Da cidade de Águas Belas Para todos vocês Águas Belas Pernambuca Então fica todos com Deus E um abraço Amém